Hey abelhinhas e zangões! Bom, iniciando mais um BBD da Duda! Então... É, hoje o BBD da Duda, eu vim aqui em cima dar uma fuchicada que ela tava fazendo E descobri que ela tá dando umas voltinhas de rover aqui em cima Né? Sim! Então é isso aí, o BBD se divertindo, tava bem fechada Então, galerinha, aproveita pra deixar o like, se inscrever no meu canal E ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade que tá nesse canal Então, bora lá! E aí, Duda? O que você tá fazendo aí fora? Andando de rover Tá meio cheio de obstáculos aí, né? E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Duda tá só de boas aqui A gente fazendo mais um BBD da Duda A Duda hoje tá dando uma voltinha aqui Ela tava meio entediada Vou fazer o meu obstáculo Aí vai dar uma voltinha de rover Porque tem um tempão que você não anda de rover, né, Duda? Nem, Duda? Sim Eu continuo louco nunca Tá, muito bem É, eu tô me recuperando Troquei o corativo hoje da mão E do... E do... Fé Ele não quis botar o corativo da Frozen O corativo da Frozen, Duda? Ele cola no machucado Na hora de arrancar por causa dos pontos Atrapalha, dói Quando vai puxar, entendeu? Ó, tá Mas obrigada por querer me emprestar o seu corativo da Frozen E eu ia ficar lindo usando eles É claro, né? Eu te daria um da Elsa Hum, que legal, né? Eu tirei, gente Teve um dia que meu dedo tava noendo muito Ele tava cheio de bolinha aqui E aí Eu fui colocar um corativo Eu peguei o do Olaf Era muito lindinho Era tipo ali na neve Ele tava assim pulando Tava coisa mais linda Eu fui cortar pra encaixar no meu dedo Não queria encaixar Aí eu tive que jogar fora Meu Deus Mas que história História trágica, gente Triste Hey, Eduarda Ai, sabia que iria te assustar E aí, galerinha Olha o que a Zuda tá fazendo Coisa que ela nunca faz Brincar de slime Galera, esse slime Eu quero contar uma coisa pra vocês Esse slime Peraí, vamos ligar a luz Pra você ficar claro Deixa eu ligar a penteadeira Pá Olha como melhora Nem precisamos de softbox com isso aqui Galerinha Então, esse slime Ele tava muito duro Vocês não entendem quanto ele tava duro Não dava nem pra apertar Né, mãe? É A mamãe sabe Não dava nem pra apertar E aí O que que eu fiz? Eu misturei ele Um pouco com esse meu slime Aqui, olha Que eu misturei ele com areia cinética E ele ficou muito bom Olha isso Eduarda Sem bagunça Porque hoje foi dia de limpeza Olha ali Sem bagunça Aham Olha ali Isso ali foi Que caiu o negocinho dos livros Olha, galerinha Caiu O papai vai colocar de novo Com o mamão Desafio Desafio Sem o mamão É Não é o mamão fruta Olha o chão Limpinho Tá limpinho, Eduarda? Eu limpo Você limpa Você limpa Você não limpa Eu limpo igual a minha cara Mas eu limpo Ah, vai ela Limpar o quarto dela Galerinha Com a vasinha Com a vassoura Limpar tudinho Que ela sujou Sabe por quê? Porque hoje A moça que ajuda a mamãe Veio aqui em casa Limpou tudo E ela acabou De sair daqui de casa Acabou de sair daqui de casa Não saiu ainda há pouco E Eduarda Deixou o chão dela Já cheio de ponta Cheio de coisa Então ela tem que limpar Não é? Uhum O que eu vou fazer? Galerinha Como eu sou pequena E eu não tenho Vassourinha do meu tamanho Eu troco o cabo E uso pequenininho Então vamos lá Isso Mas devagar, né? Porque senão você taca ele longe Eu já peguei até um paninho Tira a vassoura Tira a cadeira daí, né, Duda? Um paninho não, né? Porque a gente não é sócio Da light E nem doença umedecida Mas o que acontece? Olha como que ela vai Super bem O quadro dela tava todo Pelo menos tava do meu trabalho Eu quero dinheiro Dinheiro de quê? Pelo meu trabalho duro Ah, trabalho duro Sujou o que você limpou Nossa, que trabalho duro Sujou o que você limpou Não, limpar o que você sujou Era só você não sujar O que já estava limpo Você não precisava fazer trabalho duro nenhum Olha o trabalho duro dela Terminei o serviço Não, limpa isso direito Cheio de coisa aí no chão Aqui, ó O resto é cabelo Então, Cato, o cabelo é seu Quem tá mexendo no cabelo é você aqui Aqui, ó Não tem Melhorou? Não Vai jogar lá no lixo Tchau, galerinha Melhorou Ficou linda Minha limpação Limpação Analfabética Analfabética Hoje a Dudinha acordou tarde São nove e cinquenta Eu nem vou mandar a Dudinha pra natação Porque como a gente perdemos a hora E hoje a Dudinha tem prova de inglês e prova do livro Ela vai pegar esse tempinho que ela ainda tem de manhã Pra estudar pra inglês, né? Mais Porque ontem ela já estudou com o papai Hoje ela vai estudar mais ainda Então Vamos terminar de tomar café pra gente estudar, né, Duda? Então tá bom Vambora Quando ela estudar um pouquinho eu mostro pra vocês a Dudinha estudando, galerinha Beijo Galerinha, agora a Duda estudando inglês com o papai Aproveitando que o papai está em casa E ele está dando aula de inglês pra Duda porque hoje é prova Olha que bagunça que eles fazem na mesa pra estudar inglês E a Duda está mandando bem Vamos fazer um vídeo em inglês com a Duda? Vamos Ela fala árabe também, viu? Você sabe falar assim, árabe? Inglês, espanhol, francês, igual a Duda? E ela fala todos esses juntos, viu? Isso Fala, Duda, pra eles verem que você é poliglota Não viu aí, ó É, hã? O que que é hã? Entendi Poliglota Você fala várias línguas Então fala aí pra eles verem Viu? Viu, você é árabe? Nossa, arraso Fazer o benzaço Ela quer dizer o seguinte Olá, galerinha Como vocês estão? Foi isso que ela falou Agora pede pra deixar o like em francês Quase que não sai o francês Vem, filhado 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 Eles juntos formam Has to make the bed Mary and Bob Have to practice the piano Jane has to feed the cat Entendeu? Ela tá sozinha É she Eles tão juntos É they Pode colocar They 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 você vai usar o que? Quando te perguntar É have to ou has to? Have to Have to Porque eles tão juntos E se for só a Jane? Só a Jane has to E se for só a Kate? Has to E os dois tocando piano? Have to Beleza Eu não falei have Eu falei have to Não, entendi Have to Tá certo É o que você não pode trocar É só isso Aí, Dudinha Como é que tá a aula? É difícil Tá indo bem Mas vocês tão invadindo a aula, né? Ai, desculpa Tão invadindo a aula A gente tá quietinho A gente não tá atrapalhando Não tão, não? Não Uhum Tá todo mundo de castiga, hein? Sou bravo Não sou, Duda? Não, não Então, galerinha Vamos tirar a prova da Duda Pra gente ver como é que foi A Duda contar pra gente Como é que foi a prova dela, né, Dudinha? Olha a minha colinha A Duda não retém colinha, não, filha Não pode falar que você vai levar cola, não Se a professora assistiu o vídeo Ela vai procurar a cola Ela não vai deixar você colar Mentira, galerinha Eu tô fazendo pra no carro eu ir estudando Isso aí Ela vai no carro estudar E colocar também, assim Escondido embaixo do livro Pra ela consultar Não? Não E não é certo colar, galerinha Não cola É, ela tá estudando Isso, não pode colar, não Pra não precisar Pra não colar É que estica um pouquinho Então, é que a Duda tá trocando uma palavrinha ou outra Mas ela vai ficar fera e vai arrebentar na prova, né? Toma Então tá bom Vamos deixar a Duda terminar de estudar, galerinha Valeu, galerinha Tchau, tchau Galerinha, então Eu quero agradecer as meninas do colégio Pedro II de Realengo, né Duda? Isso Porque elas me mandaram essas cartinhas, gente Olha quanta cartinha Muita cartinha, muita cartinha Cada uma mais fofinha que a outra Tem outra lá Mais uma cartinha, gente Olha isso, é muita cartinha Por que elas me mandaram essa cartinha? Porque eu faço natação com o Davi Pra quem não viu a foto do meu Instagram Me segue lá pra vocês verem E aí elas viram E o Davi E elas estudam com o Davi E elas me mandaram Elas me deram as cartinhas É, quando elas descobriram Que o Davi fazia natação com a Duda Elas me mandaram cartinhas pra Duda Sim Então, são vários cartinhas Olha isso Tipo de cartinhas Então, galerinha A Duda recebeu as cartinhas O Davi entregou as cartinhas Um super beijo pra vocês Eu amei todas as cartinhas São muito fofinhas Eu ri muito com uma cartinha Que falaram que queria matar o Davi Porque ele mora no mesmo condomínio que eu Foi muito engraçado Quero agradecer a vocês Muito obrigado Um super beijo pra todas as meninas Que me mandaram cartinhas Foi muito bonitinho As cartinhas São todas muito fofas Muito obrigada Eu quero aproveitar pra mandar um beijo Pra todo mundo Que estuda no colégio Pedro II Que me assiste Um super beijo E galerinha Me desejem sorte Porque eu já tenho prova de inglês E a prova de inglês Ela é escrita em inglês Claro Ela é escrita em que? Em árabe? Mas tudo bem E eu tô muito nervosa Porque eu não sei muito inglês Tô começando a aprender Mas você estudou muito com o papai E eu tenho certeza que você vai tirar uma ótima nota Tomara Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Tchau Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais E ativar o sininho da notificação Um beijo e tchau Me desejem sorte Que agora eu tô atrasada E tenho que ir pra escola Até amanhã às 8 horas da noite Né, Dudinha? Isso mesmo Tchau Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau